Baby, que é o seu dinheiro que eu quero viver E no seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Estou com você, estrangular meu riso Seu amor, poder e não preciso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Bate seu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico só rindo Hoje para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupar de um marginal Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí 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 E aí